Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e nesse vídeo eu trouxe o passo a passo desse centro de mesa em crochê é uma peça circular que mede 48 cm de diâmetro para confeccionar essa peça eu utilizei um fio 100% algodão esse daqui é o fio Charme da Círculo onde eu trabalhei com duas cores mas você pode utilizar o fio da marca da sua preferência pode também utilizar a combinação de cores da sua preferência aqui eu trabalhei com verde e com vermelho mas você pode fazer com uma cor apenas ou outras combinações de cores para trabalhar com esse fio eu utilizei uma agulha para crochê de 3mm mas você vai utilizar a agulha correspondente ao fio que você for trabalhar você pode fazer com o barbante número 4 ou número 6 é um passo a passo bem simples, bem rápido de fazer se você tiver alguma dúvida ou sugestão deixe nos comentários que quando for possível eu respondo eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de materiais e a numeração das cores que eu utilizei aqui para confeccionar essa peça se você não for inscrito no canal ainda inscreva-se e ative o sininho para estar recebendo as notificações sempre que eu postar vídeo novo no canal então vamos dar início ao passo a passo para começar faço a laçada inicial em seguida faço 5 correntinhas volto na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo formando um círculo para começar a primeira carreira faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto em seguida dentro do círculo faço mais 11 pontos altos contando com as 3 correntinhas teria ao todo 12 pontos altos dentro do círculo fiz os pontos altos agora vou encerrar carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 que eu fiz aqui no início que equivale a um ponto alto encerrei a primeira carreira faço 3 correntinhas que equivale a um ponto alto esse é o começo da segunda carreira aqui no mesmo ponto faço mais um ponto alto nessa segunda carreira em cada ponto de base eu faço um aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base como eu tenho 12 pontos na primeira carreira então nessa segunda eu terei 24 então faço 2 pontos altos em cada ponto de base encerrei a segunda carreira com um ponto baixíssimo ao todo eu tenho 24 pontos altos para começar a terceira carreira faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e faço um ponto alto no próximo ponto de base então aqui eu tenho 2 pontos altos seguidos faço 1 correntinha sem pular nenhum ponto da base já nesse próximo ponto faço um ponto alto e no próximo ponto faço um ponto alto então eu tenho 2 pontos altos seguidos faço 1 correntinha sem pular nenhum ponto da base já no próximo ponto faço um ponto alto e no próximo ponto faço o segundo ponto alto seguido faço 1 correntinha faço 1 correntinha de espaço então a sequência da terceira carreira é essa eu faço 2 pontos altos seguidos 1 correntinha de espaço 2 pontos altos seguidos e 1 correntinha de espaço sem pular nenhum ponto da base ao todo eu terei 12 blocos de 2 pontos altos vou encerrar a terceira carreira com 1 correntinha de espaço e faço 1 ponto baixíssimo onde eu comecei com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto encerrei a terceira carreira vou começar a quarta com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e no próximo ponto de base eu faço um aumento são 2 pontos altos no mesmo ponto então aqui eu terei um bloco de 3 pontos altos faço 1 correntinha de espaço no próximo bloco de 2 pontos altos no primeiro faço 1 ponto alto e no segundo eu faço aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base faço 1 correntinha de espaço faço 1 correntinha de espaço e passo para o próximo bloco onde faço a repetição no primeiro ponto apenas 1 ponto alto e no segundo eu faço aumento farei assim pela volta inteira 2 correntinha de espaço encerrei a quarta carreira com um ponto baixíssimo eu vou começar a quinta com 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto no próximo ponto de base eu faço apenas 1 ponto alto E aqui no próximo eu faço um aumento. São dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora eu tenho um bloco de quatro pontos altos. Faço uma correntinha de espaço. Aqui no próximo bloco de três pontos faço um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no ponto do meio. E faço um aumento no próximo ponto de base. Faço uma correntinha de espaço. No próximo bloco eu faço a sequência. Um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto alto no ponto do meio. E dois pontos altos no terceiro ponto. Então aqui na quinta carreira cada bloco possui quatro pontos altos. Eu encerrei a quinta carreira com um ponto baixíssimo. Agora eu faço três correntinhas. Que equivale um ponto alto. E na sexta carreira eu vou seguir a mesma sequência que eu fiz nas carreiras anteriores. Em cada ponto faço um ponto alto. E no último ponto do bloco eu faço um aumento. Faço uma correntinha de espaço. E no próximo bloco faço um ponto alto sobre um ponto alto. No último ponto faço um aumento. Então na sexta carreira cada bloco possui cinco pontos altos. A cada carreira eu vou seguir o mesmo padrão. Sempre faço ponto sobre ponto. E no último ponto do bloco faço um aumento. Faço ponto sobre ponto. E no último bloco faço... Aliás no último ponto faço um aumento. O intervalo continua com uma correntinha. Então eu vou adiantar as próximas carreiras. E quando eu retornar eu vou mostrar quantas carreiras eu fiz. E o tamanho que a peça ficou. E a partir daí eu faço o acabamento. Esse é um modelo bem simples. Ele segue esse padrão. E depois eu faço o acabamento. Eu retornei a peça ter concluído a décima sexta carreira. Então aqui com dezesseis carreiras seguindo o mesmo padrão. A minha peça está com trinta e oito centímetros de diâmetro. Cada bloco possui quinze pontos altos. Cada bloco eu tenho quinze pontos altos. Seguindo o mesmo padrão que eu fiz nas carreiras anteriores. Agora eu vou começar a próxima carreira. A décima sétima. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo no segundo ponto de base. Faço um ponto baixíssimo no terceiro ponto de base. E aqui eu vou começar a próxima carreira. Faço três correntinhas que equivale a um ponto alto. E faço um ponto alto no próximo ponto de base. Faço um ponto alto em cada ponto. Até que sobrem aqui no bloco os dois últimos pontos. Então ao todo eu fiquei com onze pontos altos. Na carreira anterior eu tenho quinze. Aqui eu fiquei com onze pontos. Agora faço oito correntinhas. Pulei aqui os dois últimos. Também vou pular o espaço de uma correntinha. E no próximo bloco eu vou pular os dois primeiros pontos. Aqui no terceiro faço um ponto alto. E farei um ponto alto em cada ponto de base. Até que sobrem dois pontos na carreira anterior. Exaltado. faço 11 pontos altos e agora faço oito correntinhas de intervalo e passo para o próximo bloco onde pulo os dois primeiros e no terceiro faço um ponto alto bom então essa é a sequência da décima sétima carreira aparecem por toda a volta e retorno no final da carreira e eu encerrei a décima sétima carreira e cortei o fio aqui depois de fazer o ponto baixíssimo e a próxima carreira vou trabalhar com vermelho caso você queira trabalhar com uma cor apenas em vez de cortar o fio é só caminhar com pontos baixíssimos até o terceiro ponto bom então faço a laçada inicial aqui eu venho no terceiro ponto passo a agulha por dentro e vou puxar a laçada eu faço um ponto baixíssimo formou uma correntinha e aqui nesse mesmo ponto faço um ponto baixo e no próximo ponto faço um ponto baixo e no próximo faço o terceiro ponto baixo e no ponto seguinte faço o quarto e no próximo quinto e no sexto aqui eu já estou escondendo o fio do arremate e aqui no próximo ponto faço o sétimo então eu não trabalhei nos dois primeiros e nem nos dois últimos fiz um ponto baixo em cada ponto deixando os dois primeiros e os dois últimos sem fazer e eu faço uma correntinha laço e aqui onde eu tenho as oito correntinhas faço 11 pontos altos e eu fiz os 11 pontos altos no espaço de oito correntinhas você pode fazer mais pontos pode pode fazer 13 pontos ou até mesmo 15 mas eu prefiro fazer apenas 11 faço uma correntinha e aqui eu vou pular os dois primeiros pontos a carreira anterior e no terceiro eu faço um ponto baixo e no próximo faço o segundo ponto baixo e no próximo ponto faço o terceiro em seguida o quarto e no próximo faço o quinto o sexto e o sexto e o sétimo ponto baixo e no próximo espaço aqui de oito correntinhas faço 11 pontos altos e aqui eu fiz a volta inteira e cada leque fica com 11 pontos altos lembrando que você pode fazer com 13 ou com 15 e fica a seu critério em seguida eu fiz uma correntinha e sete pontos baixos uma correntinha e o outro leque com 11 pontos altos para finalizar eu fiz uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo faço um ponto baixíssimo no próximo ponto baixo e aqui no terceiro também faço um ponto baixíssimo vou começar a próxima carreira no terceiro ponto não trabalho nos dois primeiros faço uma correntinha para da altura e no mesmo ponto faço um ponto baixo no próximo ponto de base faço o segundo ponto baixo e no próximo faço o terceiro então nessa carreira eu terei três pontos baixos porque não trabalhei três pontos baixos porque não trabalhei os dois primeiros e não trabalhei os dois últimos faço uma correntinha laço e aqui onde eu tenho 11 pontos altos no primeiro ponto pegando apenas a alça de trás faço dois pontos altos apenas na alça de trás então aqui no primeiro ponto eu fiz um aumento um ponto alto e no segundo ponto faço apenas um ponto alto e no terceiro ponto faço apenas um ponto alto e no quarto ponto faço apenas um ponto alto e no quinto ponto também faço apenas um ponto alto então depois aqui do aumento eu fiz quatro pontos altos seguidos então no próximo ponto que é o sexto que é o ponto do meio eu farei três pontos altos então caso você tenha feito com 13 pontos ou 15 você tem que fazer no ponto do meio três pontos altos ou seja são dois aumentos eu tenho um ponto que eu faria aqui no ponto do meio mais dois agora em seguida faço um ponto alto sobre o ponto alto sempre pegando a alça de trás e aqui no último faço um aumento são dois pontos altos assim como eu fiz no primeiro e como na carreira anterior eu fiz 11 pontos aqui eu tenho 15 pontos altos porque eu fiz quatro aumentos caso você tenha na carreira anterior 13 pontos altos então aqui terá 17 e se for 15 aqui terá 19 faço uma correntinha vou pular os dois primeiros pontos baixos e no terceiro faço um ponto baixo no próximo faço um ponto baixo e aqui no próximo mais um ponto baixo faço um ponto baixo e faço um aumento e faço um aumento e no próximo ponto faço apenas um ponto alto e aqui são quatro pontos altos seguidos pegando apenas alças de trás fez os quatro pontos altos seguidos no ponto do meio faço três pontos altos e diálogo faço um ponto alto sobre ponto alto Até chegar no último, onde faço mais um aumento Essa é a sequência da carreira Aparece em todos os leques Em seguida faço correntinha, pulo dois pontos baixos no terceiro E faço um ponto baixo sobre ele Fejo três pontos baixos, faço uma correntinha e faço a sequência Aparece a volta inteira Finalizei a décima nona carreira e cortei o fio Porque a próxima carreira, que será a última, irei fazer novamente com o verde Então a décima nona carreira fica assim Cada leque tem esse relevo aqui na base O meu ficou com 15 pontos Na décima etapa eu tenho 11 pontos Aqui eu fiquei com 15 pontos Mas lembrando que você pode fazer com mais Agora com o fio verde eu venho aqui no primeiro ponto e vou prender o fio verde aqui Faço a laçada inicial E aqui no primeiro ponto passo a agulha por dentro dele Eu posso fazer pegando o ponto inteiro ou pegando apenas a alça de trás Isso fica a seu critério Então passo a agulha por dentro dele e puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo Aqui no primeiro ponto faço um ponto baixo No segundo ponto faço um ponto baixo No terceiro ponto faço um ponto baixo E aqui no quarto ponto faço mais um ponto baixo São quatro pontos baixos seguidos Aqui no quinto ponto faço um ponto baixo Três correntinhas Retorno no ponto baixo passo a agulha por essas duas alças E aqui faço um ponto baixíssimo formando um picô No próximo ponto de base faço um ponto baixo Na carreira anterior cada leque possui 15 pontos altos Então aqui nos quatro primeiros pontos eu fiz apenas um ponto baixo No quinto eu fiz um picô Se você tiver feito na carreira anterior 17 pontos altos Então aqui você faz cinco pontos baixos E no sexto você faz um ponto baixo com picô E se você fez 19 pontos baixos na carreira anterior Então aqui você faz seis pontos baixos seguidos E no sétimo você faz o picô Tem que prestar atenção nesse detalhe Então eu fiz o ponto baixo e o picô Depois eu fiz no ponto seguinte um ponto baixo No próximo ponto faço um ponto baixo E aqui no terceiro ponto depois que eu fiz o picô Faço um ponto baixo, três correntinhas Volto aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo Formando um picô No próximo ponto baixo e faço um ponto baixo No próximo ponto faço um ponto baixo, três correntinhas Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo formando um picô Agora faço um ponto baixo e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo até o final do leque Nesse caso aqui são quatro pontos baixos A peça fica assim Tá bem simples Eu fiz quatro pontos baixos seguidos No quinto eu fiz um ponto baixo e um picô Depois desse primeiro picô Depois desse primeiro picô eu fiz dois pontos baixos seguidos Aqui no terceiro ponto eu fiz um ponto baixo e um picô Depois desse picô que é o do meio eu fiz dois pontos baixos seguidos No terceiro eu fiz um ponto baixo e um picô E encerrei com quatro pontos baixos seguidos Lembrando que se for quinze pontos altos Porque se aqui na carreira anterior você tiver dezessete pontos Então aqui vai ser cinco pontos baixos no início e cinco pontos baixos no final E se for dezenove aqui vai ser seis pontos baixos no início e seis pontos baixos no final Essa parte do meio fica do mesmo jeito É um picô, dois pontos baixos, um picô, dois pontos baixos, um picô Agora aqui eu tenho uma correntinha de espaço, faço um ponto baixo Eu tenho três pontos baixos aqui na carreira anterior Faço em cada uma um ponto baixo Aqui você pode optar por esse ponto aqui do meio e você fazer também um picô Nesse caso você faz as três correntinhas Um ponto baixíssimo Um ponto baixíssimo Formando picô Depois você faz um ponto baixo no próximo ponto de base E faz um ponto baixo no espaço de uma correntinha Fica assim Se não quiser você faz só um ponto baixo mesmo Cheguei no próximo leque, faço a repetição Um ponto baixo no primeiro ponto Um ponto baixo no segundo Um ponto baixo no terceiro No quarto E aqui no quinto eu faço um ponto baixo com picô Um ponto baixo no meio Um ponto baixo no meio Então no próximo ponto faço um ponto baixo No próximo faço um ponto baixo e aqui no terceiro ponto Faço um ponto baixo Faço um ponto baixo com picô E aqui no próximo ponto baixo E aqui no próximo ponto faço um ponto baixo E entre eles fica com esse picô Então farei a volta inteira Ao encerrar vou fechar com um ponto baixo E cortar o fio e fazer os arremates Depois eu retorno e mostro como ficou a peça Eu fiz o acabamento pela volta inteira Cortei o fio e fiz os arremates O acabamento ele fica assim Você pode fazer um acabamento diferente Aí fica a seu critério Aqui a peça finalizada ficou com 48 cm de diâmetro Lembrando que essa medida Pode variar de acordo com o material Que você está utilizando E a sua tensão de ponto Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que quando for possível eu respondo Eu agradeço muito a atenção de vocês Quem assistiu até aqui Muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo